Aí está Fiação, falta fiação Secundário desse transformador aqui eu liguei aqui nessa placa uma placa de fontes então os fios vão sair por aqui e vão se esconder aqui todos por debaixo da placa para não se ver fios trafegando aqui eu vou modificar um pouquinho esse esquema para que os fios passem por trás e eles não fiquem assim no meio do caminho Entendeste? então é isso aí que eu tenho dizer para vocês não, não insistam no monto tá certo? não posso montar nesse gabinete também não posso montar e se eu fosse montar cobraria tanto que você não ia querer então não insisto entendeu? agora a fiação é muito simples eu vou explicar depois que estiver montado mostrar os ACs entram nos pontos AC os DCs vão aqui para os pontos DC saída de áudio vai aqui para os bornes não tem mistério não a entrada de áudio vai sai aqui dos potenciômetros de volume que tem aqui embaixo e vai aqui para a entrada do amplificador não tem nada que você não consiga fazer você escolhe gabinete de aparelhos de custo baixo do mercado eventualmente você não se agrada do som você aproveita o gabinete mas eu repito eu não faço e não faço para vender dentro deste gabinete em especial porque eu não posso utilizar o gabinete comercializar com gabinete de terceiros mas para o meu uso pessoal dentro da minha casa aí é da minha conta ok amigos? um abraço